Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu procurei outro lugar, outras pessoas e tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Música Gente, tudo bem? Hoje é o aniversário do amor da minha vida. Já fui lá, encomendei o bolo dele. Ele não sabe, claro. Encomendei aí na Olcha. É uma suquérnia muito boa, que eu adoro. E já tá aqui o bolinho dele. E agora vou procurar outras coisinhas mais para o aniversário dele ser muito simples, mas assim, muito gostoso. Uma coisa bem aconchegante, bem fofinha para ele. A gente não gosta muito de aniversários. Aqui na Polônia se celebra o novo aniversário, que é a celebração no dia do santo. Eles celebram uma vida no dia do santo. E para mim foi um dos costumes assim bem estranhos, bem esquisitos. Porque para nós, aniversário é quando a gente nasce, não é? E não é no dia do santo. Mas é um costume bem bonito de se ver que eles celebram o aniversário no dia do santo e não no dia exatamente em que eles nascem. E eu sempre faço uma surpresa para ele no dia em que ele nasce, é óbvio. Opa! Sucai, Marcin! Sucai, sucai, go! Sucai! Sucai, 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 sucai. Já vamos lá! Que essas minhas duas mulheres prepararam aqui, hein? Que surpresa, que isso! Olha, mas tá! Não? E przygotava estas? Você preparou? Tá? Ah! E aqui esse 45 parece como 15, hein? Esse 4 pode ser 11 essa coisa por baixo, hein? Parabéns! Obrigado! Obrigado, amor! Loba, vamos cantar parabéns para o papá! Vamos cantar parabéns! Vamos cantar! Loba, vamos cantar? Vamos cantar! Jesus, Loba, vamos cantar! Marcin, fica lá do outro lado da mesa! Vamos cantar! Estou contaram! Estou contaram! Ah! Estou contaram! Umину esqueci! Porque ela raramente dá uma voz. A Lousa cantou, parabéns. Obrigado. Mais um desejo. Vou fazer um desejo. Então, tem desejo. Sozinho para você, sozinho. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Muita saúde. Que lindo você vê. Que lindo. Muitas felicidades. Obrigado, Lama. Obrigado, meu amor. Não dá pra cortar? Como você vai cortar? Sim, é normal. Não sei se dá pra tirar. Não, amorzinho. Junto com o chocolate. Junto com isso aqui. Sim. 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 Por favor. Para todos que pensaram sobre o melhor. Que desejamos ver. E para todos que... Que gostamos. Mas também esqueceram. Sem problema. É mais importante que... Que a gente fique junto. Parabéns para vocês também. Fiquem bem. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outras pessoas. Em outras pessoas. Em outras coisas. Em outras coisas. Em outras coisas. Eu procurei. Se eu fiz pra alguém mal. Ou alguém pensa mal de mim. Desculpa. Desejo tudo de bom para todos. Bolo, por favor. Agora. Nas droves. Mas eu vi. Teu rio em mim. E transbordei. No teu amor. Em mim. Teu rio de vida. Teu rio de vida. Em mim. Em mim. explicitly. grandsonal daia. Maxi. Cuidado do mundo. Gosté. Tua. Tem tempo. 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 Não! Não! Cadê a lupinha? Lupinha Parabéns pelo papá, lupinha Rote tu tá? Não, Rote tu tá? Traz ela aqui Traz ela aqui, Martins Traz ela aqui Cadê ela deste lado? Não! Não! Não, lupinha Estelado, estelado, estelado 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 Estou chorando A lupa também tá comendo Noite bonita Que lua Noite bonita só pra você, Martins Sim Às vezes sabe, que tudo é seu favor Toda natureza A natureza hoje tá a seu favor Não tem problema Não tem problema, pois você já nasceu O O Super! Muito obrigado! Ela fala que essa escolha Muito obrigado! Que essa escolha muito boa Tchau! Tchau! Tchau Tchau! 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 Nath. E aí E aí É tão bonito hoje, amor, no dia do seu aniversário Um dia humano, eu fico bonito Só um dia Como uma cereja Não cereja Não cereja, uma cereja Cereja com sereia Pelo amor de Deus, Marte E aí E aí E aí E aí São Lorenzo Martim São Lorenzo Uma ideia, Martim Em vez de ser um restaurante São Lorenzo Pode ser um restaurante São Martim Um restaurante Santa Maria Com chefe da cozinha Com chefe da cozinha Renovada Hoje eu vou fazer camarão Em vinho branco Zapiecanca do Martim Zapiecanca do Martim Gente, assim Nessa Varsóvia noturna Festejando o aniversário aqui do Martim No restaurante São Lorenzo Temos tantas coisas pra agradecer, né, amor? Adeus!